O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu a um morador de juiz de fora o direito de cultivar maconha em casa. A planta vai ser usada para fins medicinais. O homem corre risco de morte por causa da epilepsia. Alguns médicos recomendam remédios à base de maconha para controlar os sintomas da doença. Atualmente, quatro pessoas têm autorização judicial para o cultivo da planta. Vamos ver, balança aí. O paciente de 44 anos tem epilepsia de difícil controle e apresentou três laudos médicos que indicam o uso de um óleo extraído da cannabis sativa no tratamento da doença. Hoje, ele tem que importar o medicamento. Nas justificativas apresentadas, os advogados apontaram uma série de problemas causados pela doença que oferecem risco de morte ao homem. A decisão é da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É a primeira vez que a autorização é dada a um paciente de juiz de fora e a 4ª do Estado. O nome do homem beneficiado pela decisão judicial é mantido em sigilo. Ele passa a ter o direito de cultivar em casa a planta na quantidade necessária para a produção do óleo, mas não pode vender nem fornecer folhas ou mudas a outras pessoas. Ele vai receber da Justiça um salvo conduto para não ser preso pelas autoridades pelo cultivo de maconha. Michele Pacheco para o Balanço Geral. Obrigado, Michele, pelas informações aí. É que é negócio, se ele precisa para poder, fins medicinais, né, conseguiu na Justiça para que isso acontecesse. Obrigado, Michele, pelas informações aí.